Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui. Bom, bora dar continuidade então na nossa série de vídeos aí sobre PHP orientado a objetos. Se você está gostando dessa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com a galera esses vídeos ou os vídeos do canal ou o canal inteiro. Compartilha com a galera aí, que tem muito conteúdo bom e gratuito aqui. Beleza? Bom, sem mais delongas, bora continuar aqui. Bom, então, onde paramos aqui? Então, tudo que está aqui com esse fundinho amarelo é o que a gente já fez do curso de programação orientada a objetos. Já tem bastante coisa e paramos aqui, o que são classes finais e como adicionar isso. Então, a ideia do final aqui é o seguinte. A partir do momento que a gente declara uma classe como final, ninguém mais pode estender a partir dela. Nossa, tio, mas por que isso? Qual é a ideia disso aí de fato? Então, tem um conceito no Solid, que é a letra O do Solid, que ele fala Open Closed Principle, que ele fala que é assim. A classe está aberta para extensão e fechada para modificação. Se a gente aplicar esse final em uma classe, a gente meio que fere isso aí, porque, tipo assim, ó, ninguém mais pode estender dessa classe, vamos falar assim. Só que se sua classe for muito bem escrita, coesa, e você realmente sentir a necessidade que ninguém mais precisa estender dali, que acabou, né? Então, você não vai estar ferindo a letra O do Solid, tá? Porque você conseguiu chegar em uma classe bem coesa, uma classe que realmente não precisa que ninguém mais estenda dela. Você só tem que saber o momento certo de usar o final, porque a partir do momento que você colocou o final em uma classe, ninguém mais pode fazer herança dessa classe aí, que tem essa palavra reservada final, tá bom? Então, beleza. O conceito é basicamente esse, tá? Então, aqui a gente tem pessoa física e pessoa jurídica. Ambas estendendo de pessoa, né? Pessoa física estende de pessoa, pessoa jurídica estende de pessoa, tá? Qual que é a ideia aqui? Vamos supor, ó, Se a gente definisse no nosso sistema, pô, pessoa física e pessoa jurídica já estão muito bem definidas, né? Não quero que ninguém estenda dela, né? Pra não gerar brecha no meu sistema, vamos falar assim, tá? Eu não quero ter, por exemplo, uma pessoa estrangeira estendendo de pessoa física, né? Então, o que você faria aqui, ó? Na pessoa física, você colocaria aqui a palavra reservada final, tá? E aí, a partir desse momento, se eu quisesse criar uma pessoa estrangeira aqui, ó, Sei lá, pessoa estrangeira. Vou declarar strict types aqui, ó, e falar que ela extends pessoa física. Pessoa... Ah, é que a lei nem aparece aqui já, ó. Você viu que ele nem deixa aparecer, ó. Deixa eu tirar a palavra reservada final aqui, ó. Pessoa física. Agora aparece, ó, viu? Só que a ideia já tá tratando pra nem deixar aparecer já, tipo, né? Mas, ó, tô estendendo de pessoa física. Na teoria, essa pessoa estrangeira é exatamente uma pessoa física. Eu tô estendendo tudo que ela tem lá, ó, tá? Tudo que ela tem lá. Beleza. Se na pessoa física eu vou lá e colocar um final... Ele já reclama aqui, ó, tá vendo? Ó. A classe não pode ser dada de uma classe final. Esse é o erro que tá exibindo ali, tá? Não pode ser dada de uma classe final. Então, a ideia é essa, sabe? Tipo, meu, essa classe aqui já tá coesa, tal, não quero... Geralmente, utiliza isso... Vamos supor, quando você vai fazer, por exemplo, um value object. Vamos supor que você vai fazer um value object de e-mail. Que é uma classe de e-mail. Você tipou o e-mail, né? Então, você coloca final ali. Que ninguém vai estender o e-mail pra fazer uma outra coisa, entendeu? Aí, a gente usa o final ali, geralmente, em alguns value object, né? Na maioria dos value object dá pra usar. E um spoilerzinho, né? PHP 8.2, ele... Quando a gente for fazer value object, a gente vai poder ter o read only aqui, ó. E aí, bicho, pra fazer DTO, pra fazer value object vai ser muito melhor, tá? Enquanto a gente não tem final aqui. Beleza. Então, essa classe nem deveria existir. Deixa eu excluir ela aqui. E final aqui também, hein? Pessoa jurídica. Beleza? E vamos ver se o funcionamento continua top. Do jeito que estava aqui, ó. Então, eu tô dando um eco ali no getName da empresa, né? Que eu dei o new pessoa jurídica. PHP app php. Beleza. Se eu trocar aqui pra cifrão 2jobs, que é o new pessoa física aqui, ó. Beleza. Aparece o nome 2jobs. Então, o conceito de final é exatamente esse. Beleza? Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, tá? Tem muita gente que não conhece esse conceito, mas agora espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí também pra vocês não perder nada, tá bom? Compartilha também os meus vídeos aí ou o meu canal inteiro com a galera. Que isso ajuda demais, tá? Aumentar a audiência do canal aqui e fazer com que eu produza ainda mais conteúdos pra vocês. Beleza? Então, é isso. Forte abraço. E bora estudar. E bora estudar.